E aí, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês, uma aula de artesanato. E hoje nós vamos trabalhar com um material que é baratinho e é fácil de adquirir. Nós vamos trabalhar com pregadores de roupa. Nós vamos fazer esse suporte aqui para xícara ou para panela. É um descanso, né? De panela, de copo. Você pode utilizar ele da maneira que você quiser. Então, a gente vai fazer utilizando o pregador de roupa. Eu pareço aqui R$ 1,25 e nós vamos utilizar duas luzes. Então, nós vamos gastar R$ 2,50. Quais são os seus materiais? O pregador, a tinta PVA, tá? Eu usei aqui preta e branca, mas você pode usar a cor que você quiser ou você pode não pintar se você quiser também. Cola quente e um palitinho para a gente fazer os detalhes aqui das bolinhas aqui aonde que eu pintei, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os pregadores e nós vamos abri-los. Nós vamos tirar esse ferrinho aqui dele, ó. Nós vamos tirar todos os ferrinhos deles. Dos dois, tá? Todos eles. Tira aí. Depois que a gente tirar, nós vamos colar ele ao contrário. Se o pregador ele tá assim, nós vamos colar essa parte aqui nessa parte aqui. E esse vão vai ficar do lado de fora. Você vai passar a cola quente, aonde tem esse risquinho, e vai colar a outra metade ali. Então, ele vai ficar, em vez dele ficar aberto, ele vai ficar fechado, tá? Nós vamos fazer em todos eles. Outra coisa, gente, toma cuidado com a cola quente, tá? Pode usar a cola instantânea também, mas aí toma cuidado com a quantidade que colocar na cola instantânea, porque ela pode manchar a madeirinha ali do pregador, tá? Então, a gente vai colar todos eles. Se você for criança, pede um adulto, a ajuda de um adulto, tá? Pra você não se machucar. Vamos colar todas elas aí, então, ó. Um pregador junto do outro, tá? Ele vai ficar assim, fechado. Vamos pregar todos, então. Você vai fazer isso com todos os 24, tá? Faz com carinho, faz com cuidado, pro acabamento ficar bem feito. Lembra que eu falei sobre o acabamento na outra aula? Então, se você tiver cuidado em fazer e o acabamento ficar perfeito, o seu trabalho vai ficar mais bonito, mais bem acabado. E a questão da prática. A gente vai praticando, né? Quanto mais a gente pratica, melhor vai ficando os nossos trabalhos. O segredo do artesanato, quando a gente começa, né? É ter paciência e ir praticando, tá? Faz com a mão que a gente colar, pra gente passar pra outra parte, tá? Colou todos aí, eu já adiantei aqui o passo aqui. Você colou todos? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos colar agora, fechando pra formar esse círculo. Então, se você quiser um pouco maior, você vai aumentar a quantidade de pregador e vai fazer esse círculo aqui maior, mais largo. Aí ele vai ficar maior. Se você colocar menos quantidade de pregador, o círculo vai ficar menor e a nossa base vai ficar menor também. Então, aqui, ó, dá pra você colocar uma panela aqui em cima, tranquilo, em cima da mesa, tá? E o colo, a xícara, você pode usar o que você quiser com cima. O que a gente vai fazer agora? Você vai passar cola nesse lado aqui, que é mais fino da madeirinha aqui do pregador. Passou a cola quente, você vai vir aqui na base e vai colar, segura firme, aonde tá o outro aqui. Você vai ir colando um após o outro, tá? Até fechar. Passa cola e vai fechando. Quanto menor o círculo, menor vai ficar a nossa base aqui, tá? Vai acertando direitinho, pra um não ficar mais alto do que o outro. Aqui, ó, o círculo, ele vai fechando conforme você vai colocando os pregadores aqui, ó. Na hora de pintar também, você pode passar só um verniz, se você quiser. Só pra dar uma corzinha na madeira, escurecer um pouquinho na madeira. Você passa um verniz acrílico, fosco ou um brilhante. Aí vai do seu rosto. No último, você passa cola dos dois lados, pra encaixar aqui, tá? Dá uma segurada aí, uma pressionada aí, pra segurar, pra fechar aonde que você terminou aqui. Segura aí, que cola. A cola instantânea, você vai passar ela, você vai pressionar um pouco mais, porque ela demora um pouquinho mais pra colar. Aí fica assim, ó. Se você quiser deixar ele cru, pode deixar ele desse jeito. Se você quiser pintar, você pinta. O nosso aqui, nós vamos pintar, tá? Aí, aqui, gente, outra coisa. Você pode também dar uma lixada. Se você ver que tem algumas farpas saindo, você pode usar uma lixa fina e dar uma lixadinha, só pra tirar essas farpas que ficam, pra ficar bem acabada. O que que nós vamos fazer aí? Aqui. Esse aqui, eu vou fazer uma pintura diferente. Esse aqui, eu usei um pincel. E pintei o lado de dentro da nossa base, do nosso recorte aqui de cola. Esse aqui, nós vamos fazer só com umas pintinhas, umas bolinhas. Eu sou suspeita, porque eu gosto demais de coar. Então, o que que você vai fazer? Pinta um em cima, vem aqui e molha, pinta outro embaixo. Você pode usar capo de pincel, você pode usar um palito de dente, você pode usar um palito de esticáceo pra fazer esse acabamento ali, tá? Pinta um em cima, pinta o outro embaixo. Pinta um em cima, pinta outro embaixo. E vai pintando aí, tá? Até você terminar. Você pode pintar ele todo, da cor que você quiser. Pode desenhar, colocar flores, fazer umas flores bem miudinhas, fica bonitinho também. Vai depender aí da criatividade, de como você quer que ele fure. Você pode fazer os joguinhos, né? Os joguinhos, pode fazer quatro, pode dar de presente. Vai pintando aí até acabar todos aí, tá? Só pra fazer um charminho, pra ele não ficar sem um novinho. Se você quiser, você pode vir agora com a bolinha branca do lado de dentro e do lado de fora. Vamos fazer a bolinha branca. A tinta PVA, gente, pode ser tinta de parede também. Vou dar uma dica pra vocês. Compre uma latinha de tinta PVA de parede branca e usa xadrez colorido. Você compra o xadrez colorido e tinte a tinta, tá? Se você for fazer uma quantidade maior de peças. Vai ficar mais barato pra vocês. Aí, aqui, agora, nós vamos fazer as bolinhas brancas seguidas, retas aqui, ó. Só de um lado, tá? Não coloca dois dois. Vai fazer só de um lado. Entre as duas bolinhas pretas que a gente pintou. Passa em todos aí, pra ficar bem bonitinho. Não esquece do acabamento, tá, gente? Limpa o cabinho pra ficar bem bonitinho do acabamento, tá? Aí, vai ficar assim. Aqui, se você quiser fazer um de cada jeito, um de cada modelo, fica aí a vontade, tá bom? Aí, a gente termina, então, a nossa aula rapidinha, coisinha e baratinha, tá? Beijo pra vocês e até a próxima, viu? Tchau! Tchau!